Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime, mais uma vez aqui na segunda-feira, no estúdio improvisado Dessa vez eu decidi colocar uma corrida que eu fiz aí em Silverstone Com a McLaren do Senna de 91, que é essa aí que tá... Vou tentar me abaixar pra vocês saberem quem sou eu no... É uma... Essa McLaren aí, ó Essa aí que passou aí na grama É essa McLaren que sou eu E também já vai mostrar a camionboard, ó, essa daí que tá atrás É, mas continuando Você lembra que eu falei que ia contar a história da McLaren? Então, esse é o primeiro episódio da história de uma das maiores equipes da Fórmula 1 E hoje, no primeiro capítulo, a gente vai contar sobre não só o início da equipe Mas sobre a pessoa, ou pelo menos o McLaren Que criou a McLaren Que é ninguém mais, ninguém menos que o Bruce McLaren Então vamos contar sobre ele Sobre a história dele Ele é de Nova Zelândia Era de Nova Zelândia e nasceu na cidade de Auckland No dia 30 de agosto de 1937 Um ano antes do meu aniversário Um ano depois do meu aniversário Que era dia 29 E Bruce, como todo futuro piloto, acabou se apaixonando pelo automobilismo E, consequentemente, pela Fórmula 1 também Que a Fórmula 1 começou a ter corredos oficiais em 1950 E aí começou a ficar interessado Mas antes disso, lá pelos seus 9 anos de idade Por aí, na infância dele Ele sofreu uma doença Ele sofreu de uma doença chamada doença de Perth Que é onde ele ficou paralisado por muito tempo E essa doença acabou fazendo que a perna direita dele fosse 5 centímetros maior que a perna esquerda dele E aí a McLaren correndo É, e daí acabou ficando paralisado por muito tempo E foi muito difícil pra ele Ele sentia dores Mas ele conseguiu se recuperar E teve o sonho de se tornar o piloto de corrida Daí, lá em 1958 Ele participou da Fórmula 1 Entrou na Fórmula 1 pela equipe Cooper E acho que em 59 conseguiu a vitória dele em Indianapolis, nos Estados Unidos Ele foi companheiro também do Jack Braba Que foi campeão na Fórmula 1 E é um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da década passada E até é atualmente um dos melhores pilotos E o gato vai começar a mirar Deixa eu ver o que ele tá fazendo Continuando Ai, ai, esse look Calma aí, que a iluminação tá bem mais ou menos Mas vou tentar dar um jeito Em 1958, como eu falei, entrou na Fórmula 1 pela equipe Cooper Foi, conseguiu ganhar uma corrida E, se não me engano, chegou até a ser vice-campeão Lá na Cooper Até que em 1963 Junto com o amigo dele O Ted, mais conhecido como Ted Meyer Os dois fundaram a equipe McLaren Que naquela época tinha o nome de Bruce McLaren Motor Racing LTD Ponto E daí depois ia se tornar a McLaren Fórmula 1 Esse nome que a gente conhece atualmente E daí Só que em 1963 a McLaren não entrou na Fórmula 1 Ela primeiro participou de uma competição automobilística lá na Tasmânia Que fica lá na Austrália Então começou a fazer corrida com a McLaren lá na Tasmânia E aí depois, em 1966 Depois que a Cooper saiu da Fórmula 1 A equipe entrou na Fórmula 1 E nas primeiras vezes era bem difícil de pontuar A McLaren não tinha um carro tão competitivo Mas tinha potencial Só que não tinha um carro tão competitivo, infelizmente Daí na primeira temporada Teve duas corridas que o Bruce conseguiu pontuar Teve corridas que ele nem conseguiu competir Nem conseguiu, sabe, participar da corrida Isso eu tô falando de 1966 Da primeira temporada dele E só tinha ele como piloto E depois em 1967 chamou outro piloto Continuou pontuando um pouco Até que em 1968 ele conseguiu sua primeira e única vitória Pela equipe do seu nome Que foi no Grande Prêmio da Bélgica Que ele conseguiu ganhar a corrida E foi a única vitória dele com a McLaren Porque no total da carreira dele Ele teve quatro vitórias E uma foi com a McLaren Porque antes foi vitória com a Cooper Com a equipe que ele participava Mas também o companheiro dele Também tinha conseguido umas vitórias com a McLaren Não, acho que o companheiro de equipe dele entrou em 68 Acho que 67 ainda tava sozinho Mas o companheiro de equipe dele conseguiu vitórias com a McLaren Ou seja, o carro tinha potencial Em 69 ele conseguiu ficar em terceiro lugar Na competição, na temporada Em 1969 E mesmo não conseguindo ganhar Ele conseguiu pódios Quase ganhou Ele só não conseguiu ganhar corridas Mas tirando isso Ele teve um bom desempenho Ficando em terceiro lugar Até que foi bom Porque ele não conseguiu ganhar E podia ter pontuado mais A McLaren continuou seguindo Em 69, 70 Só que no meio da temporada de 1970 O Bruce McLaren também colocou a McLaren Caminhão Em 70 O Bruce McLaren também pilotava numa categoria Lá no estado Não, não é nos Estados Unidos Mas tudo bem Se eu não me engano A Cana Que é uma categoria de automobilismo Que também o Bruce McLaren competia com a McLaren E daí tem uma vez Que tava no circuito de Goodwood Que é aquele mesmo circuito Que tem festival lá De carros clássicos É aquele lugar lá Em Goodwood Ele fez um teste com o carro dele Pra temporada Cana Daí Durante uma curva O carro dele Teve um problema na traseira Pelo que eu vi Falar Deu um problema na traseira dele O carro dele meio que voou Voou Inclinou E foi em direção E bateu violentamente No muro de pneus Não sei se é de pneus Mas bateu lá no muro E o Bruce McLaren acabou falecendo De uma forma bem complicada Foi um acidente bem terrível Não tem gravação do acidente Mas tem fotos de como foi o impacto E é bem complicado Bruce McLaren acabou falecendo aos 32 anos Ele tinha uma filha de 4 anos Ele tinha uma filha de 4 anos Naquela época E foi difícil pros parentes Expliquem Pra esposa do cara E os amigos dele Explicar pra menino O que aconteceu com o pai dele Daí Mas Daí a McLaren teve que seguir em frente Sem o seu fundador Que acabou morrendo De 70 Que 70 também foi uma temporada difícil Pra Fórmula 1 Porque não foi só ele Que acabou morrendo Mas dois pilotos Dentre eles Jocker Turing Que foi campeão De forma póstuma Ele teve um desempenho bom Só que daí Num grande prêmio Acho que de Monza Ele acabou falecendo Daí Mesmo assim Os outros pilotos Não conseguiam pontuar mais que ele E acabou sendo campeão Mesmo morrendo No meio da temporada 1970 Foi um ano difícil Pra Fórmula 1 E Bruce McLaren Foi uma prova disso Daí a McLaren Ficou sem o Bruce E o próximo capítulo Será sobre a história Da McLaren Nos anos 70 Como que ela se reergueu Nos anos 70 E vai ser como Que vai chegar Aos primeiros títulos Que a gente conhece Como Emerson Fittipal E James Hunt Então Termina o episódio Da história da McLaren Por aqui E Acabou o replay Acabou o replay Na corrida Olha aí Acabou o replay Acabou Deixa eu arrumar aí Uma posição boa Pra deixar o O carro no fim Na corrida Aí Que ele tá Na reta É Deixa aí Deixa aí Tá aí Deixa assim Deixa assim Vou deixar aparecendo A McLaren Que eu consegui Ganhar dos caras Mas Bruce McClaren Acabou falecendo Em 70 E a equipe dele Ficou sem o Fundador E ele teve que achar Outras pessoas Pra comandar a equipe E aí depois E a morte do Bruce McClaren Logo depois Começa um novo capítulo Da história da McLaren Que eu vou falar No Na semana Semana que vem Porque semana que vem Tem corrida No domingo E aí depois Vai ter o Vídeo da análise E aí na próxima Segunda Depois da Segunda que eu vou fazer A análise da corrida Eu vou voltar Com o segundo episódio Mas é isso pessoal Esse foi o Primeiro capítulo Da história da McLaren Uma equipe Que hoje em dia Tá bem complicado Tá bem difícil De pontuar E eu vou contar A história Da McLaren Pra relembrar Dos bons momentos Como eles fizeram Como os mecânicos Chefes da equipe Fizeram pra lidar Com os tempos difíceis E é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Deixa o like Se inscreve no canal Que começa essa série Da McLaren Que tem potencial Muito obrigado E falou